Olá, muito boa noite pra você que tá em casa. Boa noite, sul e sudoeste de Minas Gerais. Tá no ar o nosso Jornal da Alterosa, edição regional desta sexta-feira. Eu havia prometido na semana passada que nos próximos seis finais de semana a gente ia estar ao vivo em alguma cidade da nossa região. Pois bem, cumprindo a nossa promessa, estamos ao vivo hoje, direto da cidade de Perdões, que fica aqui no sul de Minas. E por que a gente tá aqui? Vocês já perceberam lá atrás, né? Porque eu estou na frente do palco do maior festival de música do Brasil. E olha, por aqui tudo tá sendo montado e preparado. Eu vou pedir ao Pelinha pra mostrar ali o palco. Não sei se dá pra ver, mas olha, tem gente trabalhando nesse momento. Fala que tá cerca de duas horas pra começar o festival. E tem uma escada lá, a equipe tá trabalhando, tá preparando de ajustar os últimos detalhes. Porque já já começa aqui, em Perdões, a segunda etapa classificatória do maior festival de música do Brasil. Só dando uma recapitulada do que vivemos até aqui, das emoções do Festival Nacional da Canção, na semana passada estávamos em Tiradentes, na zona da Mata Mineira. Olha, foram dois dias incríveis, especiais, de boa música, uma cidade histórica que respira arte. E claro que o festival não ia ficar de fora. Por lá se apresentaram 20 músicos, 4 foram classificados para as semifinais, que acontecem nos dias 5 e 6 de setembro em Boa Esperança, além de uma classificação também na modalidade online. Olha, vivemos momentos especiais, inesquecíveis lá em Tiradentes. Quero aproveitar e agradecer a toda a população ali da região da zona da Mata, que com tanto carinho recebeu aí a nossa caravana. E olha, hoje promete aqui em Tiradentes, aqui em Perdões, viu? Aqui promete uma noite inesquecível. Faltam cerca de duas horas e já tem muita gente aqui, já chegando. O pessoal fica um pouco tímido pra sentar aqui nesse momento, porque sabe que a gente tá ao vivo. Mas tem muita gente aqui nos bastidores, já tem muita gente chegando pra garantir o seu lugar pra primeira noite aqui na cidade de Perdões. Por aqui vai ser o seguinte, eu vou passar logo o serviço completo, viu? Hoje se apresentam 10 músicas aqui nesse palco. Amanhã mais 10 músicas, totalizando 20 músicas apresentadas aqui, sendo 18 na modalidade presencial e duas na modalidade online. Dessas presenciais, quatro vão ser classificadas para as semifinais, nos dias 5 e 6 de setembro, em Boa Esperança, e uma na modalidade online. Sendo assim, cinco músicas serão classificadas aqui dessa etapa, da segunda etapa que acontece em Perdões. Mas hoje, logo depois dessas apresentações, vai acontecer uma reunião de músicos. Acabou o festival, não vai ninguém embora não, tem show aqui. Uma reunião especial de músicos. O pessoal volta e vai se divertir, vai cantar, nós vamos dançar, vamos nos divertir. Porque amanhã, nosso último dia aqui em Perdões, aí tem um mega show. Sá e Guarabira vão se apresentar aqui no Festival Nacional da Canção. Essa dupla que tem tantos sucessos. Dona, quem não conhece a Dona, a música Dona, Rock Santeiro, tantas outras músicas, Te Amo Espanhola, né? Isso passa uma memória na cabeça de todo mundo, um filme. Eu tenho certeza que quem vier aqui na Praça da Caridade vai se emocionar e vai se emocionar muito. Eu tenho certeza que quem vier aqui na Praça da Caridade vai se emocionar muito.